Olá amigo ouvinte, Cláudio Brito falando, é um grande prazer receber hoje aqui no GMGCast a Jaqueline Cinerini, que é uma advogada muito bem sucedida, ela fez a nossa tripla certificação, é também uma mentora associada global e ela hoje faz uma mentoria para advogados que trabalha a mentalidade, trabalha também a questão da gestão de um escritório de advocacia mas antes, vale lembrar que esse é um oferecimento global Mentoring Group e aqui isso transforma sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários faça parte de um grupo internacional de mentores Jaqueline, é um grande prazer receber você aqui e eu deixo espaço aberto para você se apresentar para o nosso público, falar quem é a Jaqueline Cinerini Tudo bem Cláudio, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, é um prazer falar com todos aí da Global, então eu sou advogada aqui em Maringá, no Paraná, eu tenho 20 anos de advocacia, trabalho já desde que eu me formei, então eu fiz faculdade de direito, passei no AB, fiz mestrado, então eu tive toda a base de conhecimento teórico e trabalhei em grandes escritórios de advocacia, sempre em carnes de gestão e nesses escritórios eu tive a oportunidade de aprender bastante sobre gestão e paralelo a isso, como eu tinha feito mestrado, eu comecei a dar aula também então tive essa experiência na docência em 2011 abrimos um escritório de advocacia, me desliguei do escritório que eu trabalhava como funcionária e resolvi empreender, então aqui no escritório a gente começou em 2011 e a advocacia ela não exige apenas o conhecimento teórico, aquilo que a gente aprende na faculdade, no mestrado e eu senti a necessidade de desenvolver outras habilidades, né, para fazer a gestão do meu próprio escritório porque são coisas que você não aprende, nem muitas vezes fazendo estágio e a faculdade de direito ela é muito carente desse tipo de aprendizado a gente sai da faculdade sabendo advogar, mas não sai sabendo fazer gestão e de acordo com essas necessidades, quando eu me deparei com essas necessidades eu comecei a ler, a consumir tudo que eu podia sobre desenvolvimento de mentalidade o que eu precisava fazer para poder crescer, prospectar clientes porque o cliente ele não vem bater na nossa porta, né então eu vi essa necessidade, daí comecei a desenvolver essas habilidades e fui estudar então foi a partir disso, né, dessa carência, dessa minha necessidade mesmo quando eu abri o escritório, que eu fui buscar cursos de desenvolvimento pessoal fui fazer mentorias, e aí foi quando a gente também conheceu o curso da Global que eu fiz aquele primeiro curso seu, o Mentor Extraordinário, né e a partir de toda essa bagagem, hoje o nosso escritório está com 11 anos de advocacia eu advogo na área do direito médico e da saúde a Aline, que é minha sócia, advoga na área do consumidor nós temos mais dois advogados que trabalham conosco cada um absorveu uma área, nós conseguimos estruturar um modelo de negócio e daí a gente criou uma metodologia para ensinar os advogados também que tem essa carência, que tem essa necessidade a fazer a própria gestão do escritório e a desenvolver as habilidades necessárias para efetivamente advogar e conseguir fazer o escritório crescer Vamos falar um pouco desse público já que o advogado, como você falou, é muito carente, né quem vem da faculdade não está preparado aí para gerir um escritório como é que você trabalha na tua mentoria esses detalhes aí? como é que você ensina um advogado que saiu agora da faculdade a gerir, né a crescer o escritório? Então, nós desenvolvemos uma metodologia que contempla cinco pilares então o primeiro pilar é o pilar de princípios aonde a gente desenvolve a mentalidade da pessoa porque durante a faculdade você está ali imerso em conteúdos teóricos e você muitas vezes não tem nem tempo de pensar nisso então, se a pessoa, assim como eu, eu não tive pais advogados, né não tinha ninguém na família que era advogado eu sou a primeira advogada da família, então eu não tinha esse contato então sabia muito do direito, sabia muito da docência mas não sabia efetivamente gerir então, o primeiro pilar é o pilar princípios que a gente vai desenvolver essa habilidade de mentalidade de crescimento, né a pessoa ter autorresponsabilidade, ter proatividade saber ter o domínio sobre si mesmo para depois ela conseguir expandir isso e colher os frutos em público, né o segundo pilar, a gente trabalha pessoas pessoas que são sócios, colaboradores e clientes porque o escritório de advocacia, ele muitas vezes a pessoa vai a bem com sócio, mas ela acaba escolhendo um sócio errado escolhe um colega de faculdade que não tem, assim, os mesmos princípios e valores que ela então a gente acaba, muitas vezes, desfazendo a sociedade e perde tempo, perde dinheiro, frustra, né então a gente traz ali alguns pilares que ajudam essa pessoa a identificar quem pode ser o melhor sócio dela, qual a característica que ela tem que buscar em um sócio e na questão de colaborador também, qual o momento que eu preciso contratar por que que eu preciso contratar para fazer esse escritório crescer, né delegar, por que delegar, quais as atividades que eu tenho que delegar para que eu, como dono do escritório, possa estar trabalhando mais na parte estratégica e no operacional, eu passar para alguém fazer para poder crescer, né então, assim, nesse segundo pilar a gente trabalha pessoas e clientes, por que? a gente não sobrevive sem clientes, né então a gente trabalha também ali a parte de clientes e todas as outras soft skills, Cláudia, que são necessárias para o advogado que é oratório e comunicação então estão nesse segundo pilar o terceiro pilar, a gente trabalha processo de trabalho por que processo de trabalho? porque dentro do escritório a gente precisa ter uma ordem, né de, desde lá da secretária, quando chega para atender um cliente quando atende uma ligação até, efetivamente, a entrega desse serviço para o cliente passando pelo processo, montagem da petição inicial acompanhamento de prazos, protocolos a parte financeira também, que é extremamente necessária o advogado, muitas vezes, quando ele abre escritório ele não abre nenhum CNPJ ele fica trabalhando na pessoa física e aí a gente vai dando essas orientações que parece básica para quem está empreendendo há mais tempo mas para quem está começando é necessário, né então abrir um CNPJ registrar a advocacia na UAB abrir uma conta pessoa jurídica e separar a pessoa jurídica da pessoa física então a gente entrega também um plano de negócios uma planilha de despesas para ele controlar melhor essa despesa e a gente fala quais são os melhores sistemas que a gente utiliza no escritório que dá resultado para a gente em termos de gestão de processos esse é o terceiro pilar indo para o quarto pilar a gente fala bastante sobre prospecção de clientes como se posicionar a escolha do nicho de mercado qual é a sua persona e como você deve fazer para prospectar cliente então a gente o advogado ele tem uma restrição muito grande diferente ao AB em termos de código de ética então não são todos os marketings que a gente pode fazer então a gente trabalha o que o advogado pode fazer em termos de rede social Google Ads para que ele possa prospectar clientes e a gente vai ensinando isso a construir isso dentro do escritório para que ele possa se tornar também uma autoridade porque muitas vezes quando a gente fala para escolher um nicho de mercado a pessoa acha que ela vai acabar abrindo mão de clientes de outras áreas mas é o contrário quando ele se posiciona em uma determinada área ele tem mais oportunidades de cobrar os honorários de um valor melhor porque ele está mais bem posicionado ele acaba se tornando referência também então nesse pilar de prospecção a gente fala tudo sobre isso e no último pilar que é o quinto pilar a gente fala de posicionamento porque a construção da carreira a gente sabe que a advocacia é igual o vinho quanto mais tempo você está na advocacia melhor vai ficando você vai ficando mais experiente então tem que começar esse posicionamento desde o começo então tudo comunica a gente fala que na advocacia a gente comunica desde o nosso investimento até o nosso modo de falar o seu escritório muitas vezes não precisa ser nem um escritório físico escritório online mas de que forma você vai fazer para se posicionar melhor perante a profissão e aí a gente fecha todo esse ciclo que são esses cinco pilares que fez muito sentido para nós no decorrer desses anos e a gente já tem mais de 30 alunas de mentoria que aplicaram essa metodologia e deu muito resultado inclusive em dobrar o faturamento conseguir mais clientes porque a pessoa ela consegue se posicionar em diversas redes antigamente quando eu comecei a advocacia era só offline não existia internet não existia o processo era físico hoje é digital o mundo é digital então muitas vezes eu estou aqui em Maringá mas eu estou atendendo cliente de Porto Alegre eu estou atendendo cliente do Mato Grosso estou atendendo cliente de São Paulo se eu não me posiciono aqui na minha cidade daqui a pouco o advogado lá do Nordeste está atendendo o meu cliente aqui na minha cidade então é assim que a gente trabalha essa questão do curso da mentoria para os advogados e tem dado bastante resultado a gente está bem feliz eu gostei bastante da estrutura acho bem redondo já tive vários advogados durante esse tempo de carreira e realmente mostra a qualidade da mentoria quando eu pensei que você já tinha terminado você concluiu ainda e ainda trouxe muita coisa inclusive algumas coisas inovadoras como é que está o mercado da advocacia olhando por exemplo para a inteligência artificial outro dia eu estava conversando com meus filhos a gente tem aqui em casa uma Alexa a Alexa para mim eu fui conhecer com próximo de 40 anos eles estão um com 10 outro com 6 já tendo esse contato desde cedo outro dia o meu mais velho esqueceu da prova aí ele estava preocupado estudando com dificuldade eu peguei vem cá senta aqui do meu lado peguei basicamente a estrutura do que ele estava estudando joguei dentro do Bing que tem lá a estrutura da inteligência artificial fui questionando algumas coisas e dali a gente tirou uma página de resumo eu falei olha estudo isso aqui e amanhã você vai fazer a prova vai fazer bem melhor do que do jeito que você está fazendo então rapidamente ele trouxe isso aí e eu não acho ruim sabe Jack eu acho que isso deve ser até mais estimulado porque imagina para a gente é uma novidade hoje quando ele tiver a minha idade quando ele tiver com 45 anos nossa vai ser muito comum eu imagino que deva ser algo parecido com o Minority Report aquele filme do Tom Cruise muita tecnologia envolvida como é que você está vendo essas novidades no teu mercado eu sou fascinada pelo mundo da tecnologia essa questão do estudo aconteceu também com os meus filhos você vê que eu tive contato com aula online também depois dos 40 vamos dizer assim os meninos lá estudando para a faculdade minha mãe e dela estudando para o vestibular assistindo videoaula além da aula que o professor dava lá no colégio ele conseguia chegar em casa e assistir videoaula de outros professores que ensinavam de uma forma diferente ele conseguiu fixar melhor o conteúdo então a gente precisa até dar um passo para trás porque às vezes a gente acha que a criança ou o adolescente está no computador brincando e ele já está estudando então eu acho que vai muito da questão da disciplina para o advogado também por quê? porque existem as inteligências artificiais que podem ajudar o advogado a desenvolver uma petição a desenvolver um raciocínio a escrever de uma forma às vezes mais criativa mas ela não pode tirar do advogado o pensamento crítico porque isso até para fazer pergunta a gente precisa ter então se você não souber fazer a pergunta adequada ele também não vai te responder de forma adequada a grande dificuldade de pesquisa de Google vamos dizer assim é saber fazer a pergunta certa então o advogado eu sempre falo não adianta falar que não gosta de ler que não vai pegar um livro para ler porque tem inteligência artificial eu ainda acho que a gente precisa continuar se desenvolvendo constantemente para aliar essas tecnologias no nosso dia a dia para ficar ainda melhor mas não se limitar não limitar o nosso desenvolvimento porque existe a tecnologia porque aí sim eu acho que a gente acaba cometendo um crime com a gente mesmo a gente deixa de se desenvolver e as relações humanas elas dependem muito daquilo que a gente conversa com as pessoas do relacionamento que você tem se você vai fazer networking a gente trabalha bastante a questão do networking pit de vendas também na área de prospecção no pilar prospecção quando você vai fazer networking com uma pessoa você precisa saber conversar sobre diversas áreas né então o desenvolvimento ele não pode parar mas assim a inteligência artificial ela pode ajudar sim então no direito existe muitos sistemas que a gente utiliza de controle de processo de controle de prazo que faz jurimetria muitas vezes a pesquisa de jurisprudência que te traz lá resultados mais favoráveis em uma determinada causa então isso pode embasar nossa pesquisa para atuar no mercado mas isso não pode nos limitar é com essa assim com esse olhar que eu vejo a tecnologia para o advogado ele não pode se acomodar e achar que a a inteligência artificial vai fazer tudo por ele você acha já que a gente vai chegar a um momento em que essa área jurídica vai passar por uma grande disrupção eu lembro de um tempo atrás ter ciência de um projeto que fazia a análise né dos processos como se fosse o juiz e ele tinha assim uma um acerto uma taxa de acerto assim levando em consideração o termo justiça né muito alta assim ele depois passou por uma análise de profissionais muito experientes né juízes experientes e realmente todo mundo ficou maravilhado com esse resultado mas a gente sabe que na prática a coisa muda um pouco né tem muita aí barreira para ser quebrada ainda como é que você vê essa evolução aplicada aí na tua área nesse sentido Cláudio eu acho que isso pode vir a existir sim mas depende muito do desenvolvimento maior até da própria população né tem nos Estados Unidos aqui no Brasil também tem no STJ no STF projetos de robôs né que fazem o julgamento em processos em teste mas eu ainda acredito que isso vai demorar bastante para acontecer né até porque a sociedade precisa evoluir mais né para aceitar esse tipo de situação porque o robô ele precisa de parâmetros para julgamento né ele precisa ser alimentado quem vai estar alimentando isso essa inteligência artificial são pessoas então é muito difícil a gente precisa analisar em termos de desenvolvimento sociológico filosófico jurídico porque eu acho que tem ainda algumas barreiras né não é a justiça não é uma conta de matemática né então assim o direito ele não é uma ciência exata então é muito difícil então não tem como fazer um cálculo sempre vai ter variáveis que vão interferir no julgamento do mesmo jeito quando um juiz ele profere uma decisão que a gente entende que foi injusta com o nosso cliente eu tenho direito de recorrer como vai ser essa questão do recurso vai ser outro robô que vai julgar como que vai ser isso então a justiça ela vem ali em vários níveis em primeiro grau segundo até terceiro grau então para existir vamos imaginar uma justiça paralela que trabalha ali em paralelo em termos de teste teria que ter todas essas esferas né o robô que julga em primeiro grau em segundo em terceiro grau para que a gente possa ter um parâmetro eu acho que isso ainda demora bastante para acontecer eu lembro de uma cena do filme que eu referi há pouco o menor de repórter ele chega para prender o cara de um crime que ele ainda nem cometeu que ele não cometeu é uma coisa meio louca mas a gente chega no nível de predição muito alto se a gente analisar certos parâmetros mas é realmente muito questionável né como assim prever e eu acho que o tema principal do filme ainda é isso né quer dizer ele prevê mas depois eles percebem que essa previsão não foi muito bem feita né teve alguém ali comandando de forma escusa o que aconteceu então realmente tem muita coisa para pensar agora Jack fala um pouquinho de quem ouviu a gente gostou do que ouviu qual é o melhor caminho para chegar até você Claudio hoje eu tenho as minhas redes sociais né tem o instagram que é o arroba jaqueline cenerini tem também ali no meu próprio instagram o link para comprar o curso para falar comigo tem o meu whatsapp né se quiser também entrar em contato pode ficar à vontade meu escritório está aqui em Maringá então como eu falei aqui na avenida João Paulino no edifício Camila Santa Inês 275 Sala 7 então assim tanto na rede social quanto aqui também vai ser um prazer conversar com o pessoal que tiver interesse em participar e aprender um pouquinho dessa metodologia que tem dado bastante resultado foi muito interessante quando eu fiz o mentor extraordinário foi muito rápido colocar no papel as ideias né para fazer acontecer essa mentoria e depois quando a gente fez a formação a tripla certificação também então a metodologia da Global também traz muito resultado para quem quer desenvolver uma mentoria seja para qual área for né e no direito a gente tem essa necessidade né então como eu falei a carência é muito grande e antigamente quando eu me formei eu não tive essa oportunidade de contratar mentores não tinha essa cultura aqui no Brasil e hoje isso cresceu muito então se a pessoa ela tem interesse em crescer acabou de se formar se ela consegue contratar um mentor se ela consegue fazer um curso nesse sentido o resultado é muito mais rápido né então a gente não pode a gente precisa aproveitar também essas oportunidades né sem dúvida eu fico imaginando na época que eu estava na faculdade eu fui montar uma agência e na época a gente produzia sites sistemas mas era tudo de forma empírica os próprios professores tinham dificuldade de orientar a gente né imagina se a gente tivesse acesso naquela época a um mentor alguém que já tivesse montado uma agência com sucesso figuramente o caminho tinha sido totalmente diferente talvez eu não teria nem fechado a agência estaria com ela até hoje quem sabe é verdade é porque a cultura se tornou muito mais colaborativa o mundo está caminhando por esse lado de ser mais colaborativo antigamente as pessoas seguravam muita informação que bom né que bom que está assim eu lembro do meu pai que ele falava assim que ele fez medicina e o professor ensinava uma coisa em sala e um dos alunos foi ser atendido por esse médico que ele tratou de forma totalmente diferente aí eles viram poxa o médico ele está com medo da competição porque ele não está ensinando tudo hoje em dia não dá mais para fazer isso praticamente você joga no Google ali e já sai o tratamento você vai comparar e vai dizer nossa mas está tão diferente por que né uma pessoa bem instruída ela é capaz até de questionar eu lembro de um caso já que só para a gente finalizar aqui que a minha esposa estava amamentando eu não lembro quem era dos meus filhos acho que era o Pedro o mais velho e ele estava sendo vacinado e estava com uma dor extrema e o técnico dizia para ela não amamentar porque ele poderia engasgar enfim ele deu uma desculpa nesse sentido rapidamente eu entrei no Google e vi que tinha uma pesquisa da USP jogando por terra esse ponto que ele trouxe que era assim interessante amamentar inclusive reduzir a dor do bebê quando eu mostrei a pesquisa eu disse assim não pode dar de mamar vamos pagar para ver está aqui uma pesquisa trazendo esse ponto então eu acho que como você falou a sociedade evoluindo junto ela vai também clamar por essas tecnologias vai ficar uma coisa assim meio que quase que irreversível as pessoas vão querer ver cada vez mais essas novidades mas gente assim eu fico muito feliz de ver o sucesso da Jaque porque ela é sempre muito comprometida nos treinamentos que fez com a gente mostrou isso e trouxe sempre resultado em tudo aquilo que ela empreendeu então eu estou aqui publicamente recomendando o trabalho dela gosto muito sou um apreciador dos grandes mentores e a Jaque tem todas essas credenciais desejo Jaque mais sucesso ainda na sua carreira se é que cabe e conte com a gente sempre que precisar eu que agradeço Claudio obrigada prazer conversar com você prazer fazer essa conexão aí Maringá Portugal e espero você aqui Maringá logo mais fechado estamos chegando aí um abraço pra você sucesso sempre tchau tchau obrigada Claudio pra você também tchau 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 tchau